A CIDADE NO BRASIL Fomos dois anos aqui das festas da Avenida de Nossa Senhora do Quarto em São João de Deus. Fomos o ano passado e fomos este ano. E já, pronto, acabamos mesmo por entregar este ano, porque tivemos condição para isso. Com muita pena nossa, mas há que haver outras pessoas para a continuação. Estas festas são já quase vitalícias? Sim. Em partes, é? Sim. Para continuar? No fundo, já há muitos anos que fazem isso. Exatamente. Ao princípio começaram só por aquilo que eu ouço dizer. Era só a procissão de Nossa Senhora do Quarto e de ofrendas e depois começaram com a Torada. E a Torada, tens uma ideia de há quantos anos aqui se começou a Torada? Já há alguns anos grandes que dão a Torada aqui. Antes do terremoto já dava? Acho que não. Antes da Torada, antes do terremoto, não. Mas que Nossa Senhora do Quarto já existia e essa irmida foi toda renovada já há alguns anos grandes. Portanto, como falou, não é assim tão grande o arraial e é tão grande a localidade do que se tem apropriado a festa. Tem mais ou menos uma ideia do que é que tu pode gastar em termos de valores para ter uma caixa de mais ou menos aqui? Entre nove, oito a nove milés. Mesmo sendo pequena da maneira como dizem, ia chegar a ter perdido do... Sim, sim, tirando outras coisas. Tirando outras coisas que vão aparecendo por alto. Pronto. E colaboram muito as pessoas em termos de... Pois o nosso mal é este. Porque não havendo colaboração das pessoas em si que vivem na freguesia... Há uns que colaboram, outros que não colaboram e isto é que vai tudo na vida. Vocês têm ajudas, têm parte de publicidade, tudo assim para... Sim, tivemos algumas publicidades este ano, mas também tivemos no ano passado e já agora também agradeço muito. Mas não foi assim um ano muito fácil da gente trabalhar porque se não fosse uma comissão que também puxa uma coisinha do seu bolso para dar umas festas assim mais ou menos, é uma freguesia que não... Na presa, na presa um império, na presa uma irmida e é triste se está a dizer isto, mas é a realidade. A juventude não está a abrir muito... No fundo ela não está a abrir muito, todos reclamam, mas a aula não é contactada também para dar a abrir. Provavelmente põe sempre a culpa na juventude, na juventude, mas a juventude, a má-estada acaba sempre... A questão não é culpa na juventude, a questão é que ou ajudam, ou são todos unidos, ou então não vale a pena. Ou estamos a trabalhar todos com o mesmo, ou não trabalhamos para fazer festa. É sempre difícil arranjar pessoal para ter a continuação do... É difícil porque o ano passado eu quis entregar, mas foi complicado arranjar pessoas para ficarem. Fiquei porque... Fiquei com pena porque não havia pessoas para ficarem. Este ano também foi a mesma coisa, foi muito difícil da gente conseguir arranjar pessoas para ficarem. Convidei praticamente a freguesia toda, também aqui no barro também convidei algumas pessoas. Não há... não há fácil de pegarem. Não sei se é porque é um ermido, é porque é mais difícil de se trabalhar, porque não existem coroas para a gente trabalhar os fins de semana. E pronto, já entreguei. Já foi a mãe e filha, o seu carro sabe quem é. E entrego contente e foi dois anos de muito trabalho. Mas quando se fala em trabalho, quando há uma equipe, quando as pessoas têm boa vontade e querem, até que se faz esse tipo de coisa. Porque a gente começou a deixar acabando aquilo que é nosso, torna-se complicado, porque deixamos aquilo que é nosso mesmo para outros. E quando deixamos para outros, era para ter uma continuidade até mais, em princípio, digamos, melhor. Porque quem entra, é sempre fazer melhor no ano anterior. E isso é que dá força e dá expectativa. Agora, como também dissestes, é preciso que as pessoas também queiram. Criticar é fácil. Trabalhar é muito mais difícil. Não sei o que é, porque já estive nas festas. Já abriu as palavras na boca. As pessoas têm sempre a tendência, mas quem devia falar era quem já esteve lá. E quem já esteve lá e sabe, e trabalhou com sério, e é dado quando a estudar, sabe o quanto custa ouvir recados de uma coisa que não é seu, que trabalha de graça, fica fora da família, perde horas, perde muita coisa, até perde dinheiro, que é a ti mesmo. E faz isso. Portanto, merecia mais respeito pelas outras pessoas. E que seja uma aderência, porque querem as festas, mas alguém tem a que ir a se fazer. E isso é meio complicado. Muito complicado que é. Porque o primeiro ano vocês já receberam de Algan, deixo por vocês. E isso é um dos mordos, um dos quantos é que sempre são que isso. Andam os três, não há aqui. Eu, a minha filha e o meu filho. Portanto, em 2020, no tempo de época de Covid, foi uma vizinha aqui minha, mais o seu marido, e teve a ajuda da pinhada. Portanto, também não deram a festa, porque foi por causa do Covid, mas também não também depois derem a sua vestinha, aquilo que puderem, que é com mais gente. A gente também só dá aquilo que a gente pode. E depois vieram convidar a mim e fui buscar depois a minha mãe, buscar o meu marido, porque eu sou hoje de casa. E fizemos a festa, foi a coisa mais linda o ano passado. E este ano também demos continuidade, também foi muito bonita. Foi mesmo os cinco dias do ano passado, demos a desfile da rainha, demos... Só este ano o que houve, que não fizemos o ano passado, foi as molas. O que eu achei uma coisa engraçada, porque eu acho que não é só um império que tem que dar as molas. Também vai depende da comissão, se quiserem dar as molas. Mas tem possibilidades para o fazer. Exato, também vai das possibilidades da... Não digam em si da comissão, mas também da... Das pessoas que também colaboraram e vim e ajudaram. Portanto, o que se espera é que para o ano isto siga e que elas consigam também arranjar alguém que faça a parte que outras já fizeram, que é não deixar morrer aquilo que é nosso, ter a continuação das festas daqui, porque se morreram um ano, pode morrer para sempre. Exatamente. O problema hoje em dia, há coisas que a gente não pode fazer, mas pessoalmente, de fazer para o ano. Agora, quando toca na filosofia, se não se faz ninguém depois de agarrar, pode terminar. É mais complicado. Portanto, eu este ano já fui convidada duas vezes, em périos, só que como estou também um bocadinho cansada, porque foram dois anos ali a trabalhar no Duro, mais a minha mãe e o meu marido, não pude aceitar, porque também estou metido em trabalhos, e trabalho amanhã, trabalho à noite, e chega só o fim de semana, temos que ter tempo para a família, não é só, não é assim, pronto. Portanto, eu acho que a nível de um dia mais tarde, e não digo que não, agora para já, estamos muito cansadas. E atenção, tive algumas pessoas que, amigas da minha mãe de antes, que vieram ter com a gente, e disseram que se um dia a gente pegasse numa comissão, que havia de ser só mulheres, e gostavam de ser connosco, ela, portanto, é bom sinal, é sinal de que vem o nosso trabalho. Vem para a gente, as pessoas falarem assim, é um orgulho. Vem o nosso trabalho, porque, portanto, aqui dentro do bairro, e já disse isso ao Ivo, num vídeo que eu tenho, aqui dentro do bairro, há muitos anos que não se faz um desfile de rainha, e a gente ali em São João desde, nesses dois anos, fizemos um desfile de rainha, e a gostava um dia de fazer também aqui dentro, que é um dia importante, não é? É o meu império, me costuma-se a dizer, é de casa. Portanto, não está fora de que não acontecer, mas tudo isso, como foi dito, é um trabalho. Mas o trabalho faz-se quando há uma boa equipe e quando há vontade de todos. E as pessoas da localidade, muitas vezes, não ajudam tanto como as de fora, muitas vezes concretizadas, em relação a muitos anos de casa, que não ajudam, que não chegam de casa, à própria freguesia, à própria localidade. Espero que não seja só aqui, que em toda a parte da nossa ilha, que isso não morra, para que esteja uma continuação, e que as juventudes sejam os futuros, e como vai ser, da manhã, que tenham também em mente de que, para virem às fechas, porque alguém as fez, então isto também está na hora de começar. De também contribuírem com os futuros próprios, para que isto não morra, para a nossa tradição não morrer, tanto para impérios, como para irmidas, como para tudo que seja, não deixem morrer, porque é a nossa tradição, é lindo, a nossa ilha é linda. Os nossos imigrantes, se nos procuram na nossa ilha, é porque gostam das nossas festas, das suas tradições. Seja elas onde forem, como vai ter. Exatamente, seja elas de onde forem, seja de qualquer parte do mundo, das nove ilhas dos Açores, pronto, acho que devem dar continuidade àquilo que os nossos antepassados deixaram ficar. Aqui no Conselho da Ángara do Organismo, não sei se é o mesmo que acontece no Conselho da Praia, mas eu digo que no Conselho da Praia, onde eu tenho falado com algum, há uma espécie de uma burocracia em termos de papelada, para resolver as licenças, etc. Acontece aqui a mesma coisa. Exatamente, o ano passado perdemos muito dinheiro, porque houve alguém que tratou das nossas papeladas e perdemos muito, pronto. Este ano fiz eu as minhas papeladas das licenças e tudo correu às mil maravilhas. Porquê? Porque paguei, mas lucrei. Está a perceber? Não paguei aquilo que era se fosse pagar. O que eu digo é que quem está metido em comissões, que trate das suas papeladas, não dei a ABC para tratar, trate delas porque lucra com algum abuso. Quando fala para tratar delas, vocês vão, a câmara terá licenças, não é? Sim, sim. Vão terá a polícia porque elas vão ter licenças. Sim, sim, terá o parceiro e licenças. E a parte do fogo diz respeito, é que é a polícia? Os bombeiros. Os bombeiros. Portanto, câmara, bombeiros e polícia são estes as três. Já rola muito dinheiro aí. E por isso também temos que ter a licença da... Da Taurada. Da Taurada. Mas essa licença tirada é na câmara? Não. É tirada na câmara e tirada na polícia. Isto aqui é a polícia e demora. Ok, portanto. E entre câmara e polícia há uma burocracia... É polícia e câmara. Há uma burocracia, assim, uma demora... Exatamente, exatamente. E sempre um... Sacava mais dinheiro que aquilo que muitas vezes costumam ver de provar. Porque, no fundo, eu mando essas bocas e mando-as com razão de ter. É que as festas na Ilha Terceira, ela rola não a milhares, são milhões de euros. Exatamente. Porque não é só o Tauri em si. É o que em volta do Tauri engloba, que é os arranjos da casa, as comidas, as roupas, as pinturas, tudo o que se faz para que a casa esteja bonita, para que o real esteja bonita. Rola muito. E estes senhores das secretarias que estão a receber o nosso dinheiro, que são os nossos impostos, as nossas coisas que estão, que nunca foram mauridomos, nunca estiveram nas festas. Muitas vezes ditam as leis. Eles diziam primeiro bater com o rabo na tarimba. Exato. Dizem quanto é que custa, para depois eles estão a acelerar na cortina, explorar-se tanto nem enganar-se, muitas vezes as pessoas. Exato. Um engano no sentido, não dizer que enganam no roubar ou qualquer coisa assim. É, enganam porque é, venham amanhã, mas não é, depois vão no outro ambiente. A gente perde horas, perdemos horas de trabalho, perdemos horas da família, perdemos as nossas obras, perdemos tudo por uma coisa que é para o povo e a de graça. Exato. Enquanto estão lá a ganhar aquilo que estamos a pagar. Exato. Havia de haver mais respeito. E até, digo mais, em termos de festas, acho que como eu estou a dizer, havia uma percentagem de não haver tanto o imposto em si, porque isto faz-te com muito dinheiro e todo esse dinheiro vem das pessoas, vem do bolso para aquilo que durante o ano o Estado também nos tira, e o Estado tira-nos muitos importes. Exato. E vocês a tirar mais. E somos nós que dámos milhões e milhões ao mesmo Estado que nos tira durante os anos. O problema não é só o tirar, o problema são os ladrões que estamos a criar no país que nos roubam. Exato. Que nos roubam. Isso. É aquilo que trabalhamos com o nosso fórum. Estou a falar da corrupção, estou a falar daqueles senhores que tiram e nunca são presos e nunca deram nem devolveram nada do que roubaram. E nós temos a pagar os juros destes ladrões. Por isso é que eu muitas vezes fico exaltado, porque eu estou sempre descontentado na minha vida e ainda continuo a descontentar para os ladrões deste país. Exatamente. Isso é verdade. Aí há quem doer, mas eu não estou a dizer mentira nenhuma. Os jornais e a televisão dizem que é tão longe. Exato. Isto é assim, Sr. Carlos. Portanto, é difícil. Também há... Há pessoas que não se querem meter comissões... Não é por... Ah, é muito trabalho, é muito trabalho. Não. Porque trabalha-se muito, também, mas porque também não há patrocínios de nada. Ou seja, não... É muita coisa para pagar. E os patrocínios de vida também, porque estes senhores também têm uma coisa a ver. Se vendem os produtos, alguém os compra e se compra porque esta comissão fez. Por exemplo, vou dar um exemplo só. Se vende muita cerveja, se vende muito pão, se vende muita coisa, a pegar touradas e esses se desmordam-nos. Esse pessoal que trabalha de graça fez com que a festa viesse a existir e com essa festa é que está a dar lucra a eles. Nós temos que lembrar assim, temos de vender muito mais cervejas porque é uma tourada. Então, a gente pode também dar um pouco... Apareem que seja mesmo milheiros. Porque eles vêm muito mais do que isso. E cada um der um X. Ajuda-me muito. E facilita. Sr. Carlos, isto é assim, já são dois anos que... Foi o ano passado e foi este ano que eu estou dizendo ao senhor. Tudo o que veio para a nossa festa, eu posso dizer à boca cheia. E tenho a minha filha e tenho uma gerra. Quem pagou foi eu. E não deram descontos? Não, senhor. E aí está? Não dá. Eu é que paguei, é que patrocinei as minhas festas de São João Deus. Posso dizer que fui eu que é que fiz com que as festas fosse para a frente. Pronto. Agora há aqui uma coisa também que eu não concordo e que devia ser cortada. Portanto, em todos os eventos que se faz para engalear dinheiros, fundos para uma festa, temos que pagar um salão, temos que pagar a cultura, temos que pagar direitos de autor. Fora o cantor. Fora as comidas. Fora as comidas. Não sou do acordo. A gente estamos a falar, estamos a conversar, não é? Sobre... Exatamente, estamos a conversar. Exatamente, estamos a conversar. Há muita gente, vou usar uma palavra popular. Há muita gente a mamar à custa das festas e à custa de que tem baixa de graça. Exatamente. Exatamente. E são as palavras que devem ser aplicadas para esta gente que gosta de ouvir estas palavras e sei que vai tocar no coração de alguns e vai ferir outros. Mas quem fala boca cheia, a voz do povo, sabe do que é que está a dizer. Exatamente. Trabalhamos de graça, deixamos a família para dar mamar a muita gente, é complicado. Exatamente. É muito complicado, com muito a honra e muito prazer que servi Nossa Senhora do Parto dois anos. E que está bastante na experiência. Adorei muito. Adorei essa experiência que tivemos tão tempo para a minha filha. Eu já tinha servido o nosso bairro um ano e agora tive o ano passado e este ano foi incrível, apesar de que há uns contratempos e outros vamos seguindo em frente porque é assim. Mas olha, tudo se fez. Mas tudo se fez. Tudo correu às mil maravilhas. O que eu estou sempre indignada é a cultura não devia existir para pagamentos. A cultura é a nossa cultura. É a nossa cultura. Não se devia pagar. Pois. E estes senhores da cultura, que eles já sabem que eu gosto muito de falar deles, se tivesse, vamos dizer, um pouco de educação para as outras palavras, eles diziam de usar mais o nosso dinheiro para a nossa cultura. Pois, mas não. Estás a fazer um evento. Ora tens tanto para pagar. Estás a fazer um evento. Apá, tens que pagar direitos de autor. A gente compreende essas coisas. A gente compreende. Eu, pelo menos, compreendo essas coisas. Ainda digo não. É agora, a Secretaria Regional da Cultura de buscar dinheiro. O que é que finge aqui é? Quando nós descontamos para o Estado, e ela faz parte do mesmo Estado, para manter aquilo que é nosso, eles precisam de verbos, precisam de coisas, mas também que trabalhem e cometam cá a nossa cultura. Exatamente. O problema é que não vejo nada da cultura que tenha sido feito em benefício da nossa cultura aos olhos do povo. Exatamente. Não sei que elas falam em alguma coisa. Exatamente. Não vou entrar nesse caminho, mas os biscoitos em exemplo da ausência da cultura, sobre a nossa raiz biscoitense, a nossa cultura, as outras tradições e a nossa história. Não vejo lá nada feito. Vejo destruído. O que não volta mais. O que foi destruído foi. Exatamente. A cultura não havia lá fazer nada, nada. Isso aí posso garantir que ela lá nunca lá se conheceu. Nunca mais foi. Pois aí está o mal. Diz-me que lá. Portanto, a Secretaria Regional da Cultura tem que buscar dinheiro. A gente devia de uso algo para alguma coisa. Não devia. Não concordo com isso, porque se uma comissão está a trabalhar para fazer… E quanto é que pagam já agora? Sabe? Mostra-me o que é que pagam? O que é que pagamos? A etiqueta de cultura… Pois, pagámos… Aquilo é… Aquilo é assim… Não é muito. Mas a cada evento que o senhor faça tem que ser sempre… Vinte anos. Vinte anos. Vinte anos à cultura. Vinte anos à cultura. E depois temos os direitos de ao povo. E depois temos os direitos de ao povo. Vinte aqui, vinte ali, vinte ali… Exato. Leva muito. Não é muito. A gente estamos a falar… É assim… Mas… Não estamos a falar. Temos aí a dizer que… Para recorrer o banho, mas paga-se muito. É assim… As coroas ou muito ou pouco dá dinheiro. Correm as casas. Agora aquilo ali é muito difícil de trabalhar. Agora confiam à missa. Se não vão à comissão que se meta ali… Com algum dinheiro por trás… Seu… Vem iniciar umas festas. É investir. Claro. Não fazem nada ali. Claro. Não há missa. Vão três, quatro pessoas a Luís Mida. O senhor padre também não é obrigado a virar missa a três ou quatro pessoas. Ah… Pela palavra diz. Quando estão duas outras reunidas em meio… Mas eles não querem hoje em dia, senhor Carlos. Não querem, senhor Carlos. Eu acho que as missas hoje em dia servem só para os batizetes, para as coroassões e… e para casamentos, portanto… Casamentos, senhor Carlos. É a minha opinião. Hoje em dia… Aí é para quem se casa. Os casamentos hoje em dia estão vistos. Voltando outra vez à festa em dia, portanto é uma festa que no fundo até que é engraçado no lugar que é. E além disso tudo, já que principiaram e muita gente vem e aparece ali o pessoal à noite, deixam de acabar, acabam por deixar também de ter essa mesma festa. E essa que é uma festa pequena, acabam de deixar de ter, é o reflexo do espelho das outras maiores, quando as pessoas começam a ter um encargo maior. Temos a falar de uma coisa pequena, porque no fundo é uma festa pequena, mas que dá muito trabalho. Imagino numa festa grande, onde as pessoas estão com esse problema, que é pegar muitos impostos… Exatamente. Não ter alguma verba dos que vendem os seus produtos, porque todos querem vender, mas além de vender, alguém tem que trabalhar para perder esse fim. Exatamente. E essas despesas são feitas por vossas hoje, muitas vezes também não só dão um trabalho de graça, como ainda dão do seu bolso, que é mais complicado e ainda são criticados por cima. E são criticados. Os vendedores, estes senhores que vendem, se dessem um X, não era favor nenhum, porque vocês estão a pôr os seus produtos à venda. Para mais, foi muita gente que, portanto, falaram bem a nossa festa, foi dois anos igual. Portanto, não me dão nada aquilo, o que me dão mesmo foi só a gente dar as molas. Também das molas aqui no bairro, mas que é que eu ia arrematar como isto. É uma festa pequena, mas o que interessa aqui não é a quantidade dos dias, mas sim a qualidade. Sim, sim. Mas o que eu estou me referindo, nas outras freguesias, nos outros lugares, que são festas grandíssimas, que rolam como vários milhares de dias e as pessoas perdem e às vezes temos a falar de comissões de seis pessoas. Exato. A fortuna aqui é duas outras. E estamos falando de seis. Exato. A aparência é grande e diz muito mais. E quanto? Isto é assim, que se o Carlos... Se o Carlos está a falar e está a falar de bom... A fatia é de bom, depende do tamanho. Se o Carlos está a falar e está a falar de muito bom. Porque é assim, ainda quando há dez ou onze pessoas numa comissão para fazerem uma festa, é pá, mesmo que haja ali alguma coisa de... Olha, nós temos para aqui, temos... Pronto, vamos repartir por estes todos. Ainda vai. Agora pode é por dois ou três, já não. E quando ainda é uma só uma família, ainda pior é. O senhor Carlos tem que beber... O pois é maior. A fatia quase sempre vem, sempre em cima da pessoa que tem. Mas pronto, está tudo bom. Mas olha, tenho aqui... Esta inteira hora é só. O grande patrocínio deste ano, que foi a minha mãe, a nível de tudo. Vestido de rainha, tudo, tudo. Não falha aqui nada. Portanto, fizemos o desfile da rainha este ano também, derivado à minha mãe. Porque a gente costuma-se a dizer, sem ajuda, sem patrocínio de praxe, a gente não consegue fazer uma festa. E cada vez há menos. E cada vez está a haver menos patrocínio. O que é que te levou pela primeira vez a meter-te na festa? Pronto, isto é assim. Eu sou católica, em primeiro lugar. E como católica que sou, quando vieram ter com a minha filha, a pedir para que ela entrasse na comissão de Nossa Senhora do Porto. Eu sou mãe de nove filhos. O que é que me lembrei? Eu, como mulher, eu tenho que aceitar, porque sou mãe de nove filhos. E quem é que me deu esta força para ter nove filhos? Foi Nossa Senhora. Porque ela foi mãe do seu filho. Ela tem o seu filho ao colo. Portanto, daí, a que me pus, caí em mim, eu disse, não, eu vou em frente. A minha fé que eu tenho, como católica que sou, já fui católica praticante. Dei catequessa muito ano aqui na minha ermida do bairro. Já levei muita gente a fazer o Crisma, o sacramento do Crisma. Portanto, a minha fé, costuma-se dizer que é a fé que nos salva. E esta fé que eu tenho, como tive nove filhos, foi ela que me ajudou muito. E quis também zelar por ela. Honrar Nossa Senhora do Porto. Que é uma coisa que muita gente não sabe o que é. É o zelar por Nossa Senhora. Mas a gente deve ter fé nela. Porque agora fui eu. Mas vai haver mais, 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 mais. Senhoras que vão ser, hoje em dia, minha filha já foi mãe. As outras também já foram mães. As minhas outras filhas. Já os meus filhos todos eles também já são pais. Pronto. Mas vai haver essas crianças agora, daqui a amanhã. Olha, Nossa Senhora do Porto. O que é Nossa Senhora do Porto? Tem fé nela. Porque ela ajuda as mães que são mães. E foi dentro desse contexto que segurou, como eu digo hoje, o Tato Popular, que segurou o barco até hoje. Isso, sim senhor. E passou também à família. Exatamente. A culturação. Sendo isso, como eu falei, não, 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 nem tudo é vitalício porque acaba um dia, mas é uma festa que vocês têm na mente e na sua fé, que é mesmo com as dificuldades todas, com as abruclesias todas, que há sempre alguém que vai pegar nela. Sim. Futuramente não é para acabar tão depressa. Acho que não. Pronto. Conseguimos encontrar essas duas mãe e filha, que são ainda primas do meu marido, a família ainda do meu marido, e que quiseram ficar e aceitaram-se. E vocês vão ajudar também em parte? Em alguma coisa, e a gente já dissemos, alguma coisa que seja preciso, estamos aqui. Porque assim que tiveram, que é sempre que me venha a Comissão Antiga, que já têm as experiências. Exatamente. Exatamente. Vocês adquiriram alguma experiência? Também dos que deixaram para vocês as douram. Exatamente. Por isso é a passagem do testemunho. A gente costuma-se dizer, provar de um tudo, um pouco. Porque quem nunca se meteu em irmidas, que não têm como ir buscar verbas para fazer uma festa, que tem que ser muito trabalhado, que se metam. Perto de sorras e perto de sonhos. Que vaiam em frente e que façam estas experiências, que vão ver o que é que é bom. Pronto. E estou a falar com a mãe que tem o nome de? Nélia Faria. E a filha? Verónica Faria. Portanto, as Farias foram em fente e guerreiras porque seguraram uma festa durante dois anos e passaram testemunho à outra família. E a desejo a todas as comunsões da ilha e dos Açores também, que não deixem morrer aquilo que é nosso. Porque no dia que deixar morrer aquilo que é nosso, deixamos de ser açorianos. Exatamente. Tem toda a razão. E para a juventude, uma palavra da Verónica, que é ela jovem, e depois é que fecha. A Verónica, para a juventude, uma palavra. Olha, avancem. Avancem e... E façam como tu, para a frente. Exatamente. Eu sou uma pessoa que... e faço e... e faço de boa vontade. A força está cá dentro. Depois a gente está a fazer as coisas, faz-se tudo bem. E para a mãe agora? Para a mãe, o que a mãe pede é que não acabem com as nossas tradições. A nossa tradição tem que continuar. E somos nós que a fazemos. Que vai a um em frente. Pense também aos nossos imigrantes de fora, que nunca abandonem as suas tradições aqui da nossa ilha. Porque a nossa ilha merece tudo de bom e de melhor. E são eles que nos dão a força. Os nossos imigrantes que nos dão as forças para que continuamos cá com as nossas festas e as nossas tradições. Um beijinho para todos e um beijão. O canal Açor tem a agradecer só pelo incentivo da continuação das nossas festas e deixa também este recado. Não deixem acabar os nossos imigrantes porque eles são do nosso sangue, é a nossa família, são os nossos amigos e são o nosso povo. O nosso povo Açoriano, um povo que tem uma raça e essa raça termina de um dia para o outro. Não, não. É muito bonito os nossos imigrantes visitarmos. Ok. E muito obrigado. Obrigada, Sr. Carlos. E muito obrigado. Obrigado.